Sou mais um DJ Vini, tá? É o 20 no portão É o 15 no portão É o 15 no portão É o Delbonte 24K É o 20 no portão É o 15 no portão É o 15 no portão É o Delbonte 24K De boné da Gasca roubeu dois flequilô Pego o iPhone e tira foto Tô cada medusa, domingo, coab no baile É tudo nosso adesivo da Oakley já tá carimbado E no teto solar, destilo amarelo De rolê na praia e na beira do mato Pesado de Oakley, o corte foi na zero Novinha, tô convidando o Rui pra sair de rolê Então põe a do Boex Porque a Oakley é o poder Não tem hora pra voltar Então não fala que tá tarde Só não posso esquecer que o bonde veio lá de Guaianazes E os moleque é muito chave E a dovinha vai no chão E todo mundo tá de Oakley E o baile tá lotadão E o clima tá maneiro Elas não param de olhar Os moleque chavoso, as mina chavoso É o ponte do 24K De boné da casca roubeu dois flequilô Pego o iPhone e tira foto Tô cada medusa, domingo, coab no baile É tudo nosso adesivo da Oakley já tá carimbado E no teto solar, tem estilo amarelo De rolê na praia e na beira do mato Pesado de Oakley, o corte foi na zero Novinha, tô convidando o Rui pra sair de rolê Então põe a do Boex Porque a Oakley é o poder Não tem hora pra voltar Então não fala que tá tarde Só não posso esquecer que o bonde veio lá de Guaianazes E os moleque é muito chave E a dovinha vai no chão E todo mundo tá de Oakley E o baile tá lotadão E o clima tá maneiro Elas não param de olhar Os moleque chavoso As minas chavossam É o ponte do 24K 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 É o ponte do 24K